Mesa bonita onde eu estou parado, aqui o casal Pinheiro e Célia, Daniel e Célia e nosso amigo Edmar, contrário de amigo e irmão, professor Eduardo Minha rádio patrota aqui, ela dá a risada, mas é E eu estou nessa mesa, eu estou nessa mesa 57 ganhou a joia da PS Joias Alternativas, quem que está aí? Mesa bonita Cartão número 57 As coisas que brinham E o senhor Dona Ney, o senhor Nossa entrega Companheiro Obrigado por ajudar a PMI, irmão, valeu? Aqui, Varão, esse é o grande empresário Mas, essa mesa aí tem sorte em Ai 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 A sorte aí E nós vamos rascando Que o dito cola Vamos rascando Que o dito cola 2018 2017 2016 2016 Vereador, próximo vereador É isso aí, obrigado Mesa aqui do nobre vereador brasileiro A Neuza fez aniversário Ontem, ontem Não é isso? Foi? Dia 15? Dia 12 aniversário Ah, tem dois aniversários Tá vendo? Dia das Mães Obrigado, família Viciato Mesa bonita mesmo Roberto Brasileiro Mais uma vez Mesa bonita Olha Ei Ui Ui Você falou Ui ou fui Ui A nata da prefeitura De Jandai Olha É Altos padrões Aí Repeteco Repeteco Mesa do Professor Salvador Olha Valeu Aqui A mesa aqui Do amigo Bioleiro Esse é o cara Esse é bom É Tudo bem, irmão? Beleza? Obrigado por ajudar A PMI Obrigado por ajudar A PMI Obrigado por ajudar Mais uma mesa bonita Se eu repetir a mesa Não é pecado não Viu? Não é pecado Obrigado por ajudar A PMI Obrigado Ô tio Eu tô na mesa O Demar O Demar já tá vermelho Divinha É Tá de uísque A Fátima E o tio nerd Esse é o nerd Esse é o nerd Coca-Cola E Ô quadro Tá doendo Tá doendo Aqui A mesa do café de andar Olha Alguma coisa assim Se eu errei Me perdoe Irmão Mesa bonita Aqui lá Vai pagar Toda a despesa Mesa bonita Mesmo Tudo tomando Guaraná Só Guaraná Mesa aqui Da Casa Econômica Ponga-ponga O Roger Sarou mesmo A vista Mas tá bom pra outra Deu mais cedo Deu mais cedo Cachorro A gente brinca E vai tudo pro YouTube Não quer nem saber Mesa bonita Aqui Banco do Brasil Grande empresário Deu mais cisco É É Isso Ele usa No decalco dele Ele usa Só a letra X Como é que é? Aí sim X Multiplicação Não é o Ike Batista Mas tá quase chegando Isso aí Valeu Se Deus quiser Chega lá Se Deus quiser Valeu Banco do Brasil Gerente do Brasil Não Gerente da minha conta A conta é estourada direto Valeu Obrigado Nós vamos receber Uma grana preta Por esse dia É Já 81% De 90 mil 761 reais E sai em vídeo É A minha vida É livre aberto É Só que eu vou receber Lá na Adriana Sona Entendeu? Lá na caixa Não é Viu? Vou receber lá Eu vou receber na caixa econômica A minha grana Os 28.86 É mixaria 90 mil 761 reais Só Isso aí É Correio Correio Metade eu vou deixar na caixa Metade eu vou deixar no Banco do Brasil Olha a briga 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 Você vai receber na caixa O dinheiro vai ficar na caixa Quem vai pagar mais? Eu vou te pagar Vamos negociar então Eu vou te pagar tudo Valeu Não é verdade Vamos ficar bonito na caixa Ô tio Carneiro genérico Ai meu Deus do céu Rapaz O homem usa camisa vermelha Até aqui O Flamengo tá bom né Perdeu só de 3 3 a 1 pro Flu Ei 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 Mesa bonita aqui também Aqui ó Camille Ó Aqui o professor Marlena Cadê o Miranda? Tá lá na frente O professor Alves É Antônio Alves de Miranda Valeu Que vai estar aqui Junto com essa festa Do dia das mães Mais uma vez Em nome do Maios Clube Através do Vódio do Tampaltar Da sua esposa Brunsa Em nome do nosso prefeito Rechelle Valério Presidente Obrigado.